Olá meninas cacheadas e meninos cacheadas, sejam muito bem-vindos todos a mais um vídeo aqui no meu canal. Acho que não estou conseguindo ver a cadeira, portanto é ótimo. Tudo tipo a funcionar com o ruspeiro, muito mais feito de má caráter para ver. Mas eu não consigo perceber muito bem. Não me parece muito que a cadeira esteja a aparecer. Então, como eu digo para o título de hoje, eu estou gravando um dia antes, ok? E bom que eu estou completamente cego e hidratado e definido, ok? Para perceber, então, a hidratar e esta é a minha nova retina que eu vou parcerar então aqui com vocês. Ora bem, antes de tudo mais, este vídeo não é patrocinado. Utilizo as máscaras de professores clientais e gosto delas, ok? E vou então andar-vos a falar um bocadinho sobre cada produto. Tenho aqui também o secador pessoal mesmo para depois explicar o que é que eu fiz. Antes do secador, óbvio, ok? Portanto, antes de mais, não te esqueças mesmo de subscrever aqui ao canal. Se é mesmo muito importante para mim. E assim podes saber tudo mais sobre este mundo de cacheada, ok? Portanto, espero mesmo que gostes deste vídeo. Se gostares, deixe só o teu like. Se é mesmo muito importante. Não te esqueças também de subscrever. Ativares o sininho das notificações para estares sempre para tudo. Acontece aqui no canal. Se estes sempre notificado com o vídeo, não vai desligar o canal. E claro, segue-me ainda pelo Instagram. O meu username é AQQ Dalgar. E no final deste vídeo também não te esqueças de comentar alguma coisa sobre estes produtos ou se tens outros produtos. Porque eu sei que existem milhares e milhões de marcas. Eu estou a experimentar estas, estou a testar estas. O creme de sementear é da mesma gama do outro que eu utilizava. Mas eu também estou a gostar muito deste. Mas vamos a passar este vídeo para vocês saberem de tudo. Ora bem, este cabelo foi feito hoje. Hoje é dia 31. Amanhã é o dia 1 de Abril. Eu sei que vocês não vão conseguir ver. Ah, espera lá. Aqui está a focar. Está desligado. A ver se vai focar. Estava a aparecer a focar porque estou a ver pelo espelho atrás. Estou a ver pelo espelho. Estou a ver pelo espelho, pois mesmo o espelho. Eu vou estar aqui a pôr por cima para vocês verem o que é que eu estou aqui a falar. Porque eu puse mesmo o espelho atrás para ir mais ou menos controlando. Realmente tenho que comprar um espelho por ali para perceber mais ou menos como é que eu fico. E talvez possa gravar aqui em cima da minha cama que antes também gravava. E bem, passando primeiro ao cabelo. O que eu fiz hoje de manhã. Hoje é o dia em que eu lavo o cabelo porque é quarta-feira. Eu lavo o meu cabelo às contas, quartas e sextas. E sim, eu lavo três vezes por semana. O recomendado é duas a três vezes por semana. E eu antes lavava todos os dias. De segunda a sábado. E o lindinho era aquele dia em que eu deixava o cabelo relaxado. Pois é, não façam o mesmo que eu. Não é que lavar, lavar, lavar desde sempre faça mal. Vocês podem tipo somar o cabelo. Eu lavava porque eu tinha que pôr mesmo o condicionador para eu conseguir desembarçar este cabelo. Porque senão eu não conseguia desembarçar este cabelo. E eu já sei que existe aí. Ah, falta-me um produto. Ah, mas não. Porque isto... Não, não vou voltar. Porque aquele produto substitui um outro produto que é para o day after. Por exemplo, aquele produto no day after. Pelo menos só lezei três vezes por hora. Duas ou três vezes. Portanto, não é grande coisa. Então, para começar, eu levantei-me quase às 11 horas. Ou seja, passava das 11 horas. E estou um bocadinho tarde. Ok? No mês, então eu vou até-me lá para as 11. E eu tomo banho lá para o meio-dia. Para estar naquele tempo. Fazer os 45 minutos do banho. Começar a arranjar o cabelo. Por os produtos essenciais. Para depois o cabelo ir secando um bocadinho. E ir a almoçar. Então, o que eu fiz... Antes... Quando acordei. E quando estava a tomar um bocadinho almoço. Até deixei o pão... Um bocado à espera. Aterrado um bocado à espera. Porque estava a tentar abrir este produto. E por isso é que ele está sem tampa. Que é este produto. Assim... Este... É um serum. Ok? E é... Então eu... Para uma nutrição extra. Serum capilar. E eu vi em várias... Para os... Em vários vídeos aqui no Youtube. Que se deve utilizar isto. Antes de se ir lavar o cabelo. Ok? Está aí a aparecer por cima depois. Que eu estou a colocar. Ok? E ele tem uma textura muito suave. Não sei bem como ficar. Estou a utilizar então. Este serum capilar. Hoje foi a primeira vez. Não sei qual é a experiência. Eu vou passar a experimentar esta semana. E depois... Estejam então todos atentos aos meus vlogs semanais. Que eu posso muito bem. Dar a minha opinião por lá. Para saber se estou a gostar ou não. E este é então o primeiro produto que eu utilizo. Tudo... Tudo antes de começar a fazer o que quer que seja. Seja lavar. Ou mesmo hidratar. Depois disto. Eu vou para o banho. E vou então... Lavar a minha cabeça. Pôr o meu shampoo. Que eu estou a utilizar este. Eu estou a fazer... Postos no... Aliás. O primeiro posto da amanhã. Com a nova... Com a nova... Com tudo novo. É sobre este shampoo. Ok. Eu estou... Estou lá a falar. E este shampoo é indicado para... Desde os cab... Pronto. Isto é praticamente para todo o tempo de cabelo. Desde os 2A até ao 4C. E é mesmo muito bom. Porque é... Começa com os cabelos ondulados. E vai até os cabelos muito encarculadinhos. Crespos. É o que diz aqui. Pronto. O que é que eu tenho a dizer sobre este shampoo. Eu estou a amar este shampoo. Eu já comprei outro shampoo deste. Porque este shampoo tem água agora aqui dentro. Para misturar com o produto todo. Para utilizar o produto até ao fim. O que eu vos aconselho. É que o shampoo é muito espesso. Então ao invés de estar assim. Mantenham-o assim. Seja que tenham banheira. Ou chuveiro. Deixem-o assim. Para o produto ir sempre caindo. E depois quando vão utilizar. Já conseguem entrar o produto. Não estão lá. Tipo. Se o produto ficar assim. Vocês estão lá. Ah. Então me diz que é um pouco mais chai. Então eu tenho que tomar a lãngua. Tenho alas. Eu tenho que ir para a faculdade. Para a escola. Whatever. Ya. Portanto. Isto é um conselho mesmo na amiga. Façam mesmo isso. Ok. Deixem o shampoo já assim. Seja banheiro. Chuveiro. Whatever. Mas estou a gostar bastante. Isto. By the way. É um sabão sem sal. E é uma marca mesmo brasileira. É. My Curls. Espero que já consegui ver. Não estou a marca mesmo. My Curls. Ok. E. My Curls. My Style. É esta a gama. E é da Novex. Que presença. I'm the last international. E. Eu estou a amar. Isto é tipo. 05. É 5. Tipo. É mega bom. Estou a amar. Mesmo. Juntamente com o shampoo. Comprei da mesma gama. O condicionador. Que também é da gama. My Curls. My Style. E estou a amar. Eu com este condicionador. Eu sinto imenso. Este condicionador tem 7 tipos de óculos diferentes. Completamente. Ele é mesmo muito bom. Porque eu sinto também. Apesar de eu ter utilizado a máscara no sítio errado. Mas eu não vou incluir a máscara aqui neste vídeo. Eu sinto que quando vou desembaraçar o meu cabelo. Ele é muito fácil. Hoje não estava muito fácil. Porque estava mas sempre com muito novos. Mas foi. Ele também é mesmo muito bom. Hidrata imenso o cabelo. Tem aqui um mix de vários óleos. E para ali isso hidrata e definimos para quais. E é mesmo muito bom. Eu também recomendo imensas. Também para todos os tipos de cabelo. Desde o 2A até o 4C. Vocês se não souberem. Pesquisem na internet. Há imensos vídeos. Imensas desafias. Foi assim que eu subi. Ou então vou mesmo a um cabeleireiro. A um cabeleireiro mais africano. Digamos assim. Que elas com certeza devem vos ajudar. A saber qual o vosso tipo de cabelo. Para então começarem a utilizar os produtos adequados. Depois. O que é que eu fiz de ter lavado o meu cabelo. Com o shampoo. E com o condicionador. Cá fora. O que eu fiz com o meu amigo. Que ele tinha muitos novos ali. Eu perguntei por sempre cá fora. O que eu fiz. Foi ele também. Um produto que eu comprei ontem. Eu fui então utilizar. Este. Este produto. De spray desembaçante. Este é até para crianças. Na verdade. Ele custou de 5,95 anos. Aqui. O preço. Ok. E. Eu gostei. Quando ele. Borrifa. Sai mesmo. Não é tipo água. Estão dizendo. Como costumam. Tipo ser os outros. Tipo. Sai mesmo o produto. Então. Tipo. Nota-se. Tipo. O produto. Do cabelo. O que eu fiz. Depois de ter aplicado. Fui então desembarassar. Pela minha escova. Mas. Primeira impressão. Eu gostei bastante. Isto é para crianças mesmo. Porque eu esqueci. Depois. Fiz crianças. Mas. Eu então comprei. Já tinha visto isto. De uma review. Qualquer. Aqui no Youtube. Mas. Comprei. E de primeira impressão. Costei bastante. Depois. De ter aplicado. Porque o que eu fiz. Foi aplicar de mecha a mecha. Ou seja. Eu ia separando o cabelo. E ia fazendo de mecha a mecha. Cada produto. Que eu agora vou mencionar. E comendo. O spray desembarassante. A seguir esse produto. Eu utilizei. Então. Nada mais. Nada menos. Afro Hairstyle. Desta C. Eu gosto bastante dele. E ele já está. Mais de nada a dar. Mas ele é mesmo. Muito bom. E sinto que aplica. Hidrata mesmo. Muito bem o cabelo. Ele. Ele. É composto. Por óleo de rícino. Arganho. E linhaça. Ok. Ele é mesmo. Muito. Muito fixe. De aplicar. Eu gosto bastante. Então. Eu gosto bastante deste óleo. Portanto. Só se vocês querem um óleo. Recomendo este. Eu tinha um outro pequenino. Que foi a minha mãe que me deu. Mas é só lucrastou-se. Rapidamente. E eu não gostava muito do. Do encaixe. Ou seja. De como ele deitava. Porque. Estão a ver. Com este abril. Para espremer. E sai. O outro não. Tinha que se andar lá. Tipo assim. E tipo. Chegou uma altura. Em que tipo. Nunca mais saía. E a minha mãe diz. Que vai com um faca. Abre isso. E fina. Mas. Não gostei mesmo de nada. Mas gostei. Estou a amar este. Sinto que este hidrata. Muito mais. Que o outro. Mas pronto. Se vocês querem um óleo. É este que eu recomendo. Depois disto. Utilizei o meu creme de pentear. Eu estou a utilizar agora este. 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 É um novo. Ah. Este é intenso. Para. Os tipos de cabelo. 3A. 3B. E 3C. Enquanto os outros. O outro creme de pentear. Que eu tinha era para todos. Isto é específico. Para o 3A. 3B. E 3C. Sempre que o meu cabelo é o 3. É um nicho. Está entre o 3B e o 3C. Na verdade. Mas é então. Este o meu creme de pentear. Eu gosto bastante dele. Ele. Quer dizer. Gosto de encostar. É uma reação de amor óleo. Na verdade. Porque a textura dele é muito espessa. Ok. E se chateia. Porque o que eu faço. É pôr tipo. Mas eu não ganho de nem meter os catinhos. Que é tipo uma bancava. Tipo lá. Passagem em linha. E põe tipo o creme assim. E fica assim. Tipo quando vou fazendo o cabelo. Antes. Todos os processos do cabelo. Pôr o. Neste caso. Pôr o spray desembaraçante. E o óleo. Isto é assim. Para o creme. Normalmente. O creme é mesmo muito espesso. Eu. De facto. Gosto mais do creme. Mas este também é bastante bom. Sinto que exata bastante o meu cabelo. E estou realmente a gostar. Claro. Depois. Utilizo a minha gelatina. Eu já não sei de bem. Se estou a gostar bem destas gelatinas. Eu já tive para ir ver. Que esta gelatina é muito. Isto é de nenhuma. Isto como diz aqui. É uma gelatina capilar. Segura tudo. E é uma gelatina de alta definição. Eu acho que é para isso que eu já não estou a gostar assim tanto. Porque. De verdade é assim. Eu espero que esteja lá para ver. Mas. Ela é de facto. Eu só posso tirar mais um bocadinho. Parece que o meu cabelo ficou assim. E não ficou tipo aquele outro efeito. Que costumava ficar. Muito. Coladinho. Muito. Perfeitinho. Mas. Horrible. Parecia até que nem sequer tinha. Volume de cabelo. Ok. Parecia que o cabelo era mesmo tipo liso. Tipo assim. Mas corronas. Mas. Já não sei bem se estou a gostar ou se não. Mas. Uma coisa digo. Pode ir a ser para. Ajeitar aqui. Estes cabelinhos. Estes fabricantes. Que à frente. É mesmo muito bom. Eu gosto. Portanto. Normalmente. Estou a utilizar. Mais para a frente. Deve utilizar outras. Mas. Claro. Esta gelatina salva sempre. E hoje. Ficou perfeita. Como podem ver. Antes de passar. Para o último instrumento. Eu vou dizer. Aqui. Mencionar aqui. Um produto que. Eu comprei. Ontem. Se não estou em erro. Porque foi o mesmo que utilizar. Hoje. Porque eu pensei. Mas já vou também. Falar. Um pouco disso. O produto que eu comprei. Foi este spray térmico. Que até tenho aqui. De dizer. No preço. Para caso. Não se abstencesse. Mas pronto. Isto também é bom. Comprei este spray térmico. Eu acho que isto até. É mais para cabelos. Hummm. Lisos. Não tenho bem a certeza. Eu sinto que isto realmente. É mais para cabelos lisos. Estou propriamente. Para mim. Mas funcionou. Pelo menos eu acho que funcionou. Não é? Eu fiz. Então. Fiz. O spray. No meu cabelo todo. Que isto é então. Um spray térmico. Para. Porque depois eu fui usar. No meu secador. E apesar do meu secador. Não ser. É tão bem fraco. Digamos assim. Não tem uma potência muito alta. Eu tenho nem aí. Que tem a potência. Mas não é. Tipo. Só o secador. Não tem a parte do difusor. Onde é que procura o difusor. Pouca secador dada. E um barro. Mas pronto. Então. Apliquei este spray térmico. Que estou no meu cabelo. Fui borrifando o meu cabelo. Todo. E isto. Fui tipo. Fazendo assim. Para espalhar bem. Assim. Para espalhar bem. Pelo corpo capudo. Ok. E depois. Então. Utilizei este produto. Não tenho grande. Não tenho grande. Expectativa dele. Porque é apenas um spray térmico. Mas. Depois. Mais para a frente. Também vou dizendo. O que é que realmente. Estou a gostar. Ao sinal. Quando se trata. De realmente secar o cabelo. E vocês devem utilizar. O spray térmico. Seja. Quando vão utilizar. Mesmo secador. Difusor. Ou mesmo. Quando vou secar o cabelo. Natural. Porque. Os raios solares. Nunca se sabe. Que é que vem de lá. Portanto. Tira certeza. De que estamos a secar. O cabelo. De forma saudável. E não. Edificar. Os fibros. Por ultimo. Então. Tenho aqui. O meu. Divulgador. Barça de secador. Ele é mesmo assim. Também. Me ver. Ok. É mesmo assim. Ok. Um. Um. Pequenino. É mesmo. Também. De viagem. Ok. E o que eu fiz. Foi. Pronto. Primeira ligar. Fiz. No lado. Ficha. E eu não fiz tipo assim. Não. Não pus o cabelo desta vez assim. Eu fiz como vi num vídeo recente. Eu. E a segunda sim. Na potência máxima. E a segunda sim. O cabelo. Foi assim que eu sequei. Foi assim. Não foi mesmo tipo a pôr. Porque o cabelo pôr. Eu tive que a volatilidade. E o meu cedro não tem. Por lá depois um. Deve comprar um outro. Melhor e maior. De preferência. Mas de facto. Eu era isto assim. Que eu fui fazendo. Fui tanto calor ao meu cabelo. E não dei totalmente. E depois. Entretanto. Estive a almoçar. Estive a tratar do cabelo. Só não tinha feito. Exatamente. O spray térmico. E o secador. Estive a almoçar com a minha mãe. Então deixei o cabelo. Um bocadinho secar ao natural. Ok. E depois então. É que fui lá. Fiz isto assim. Mas. Não sequei totalmente. Talvez. Sequei. Uns 75%. E depois desses 25. Deixei secar ao natural. Ok. Não sequei totalmente. Eu deixei secar ao natural. Depois. Fico o secador. Fiz. De forma de secagem artificial. Depois deixei secar o resto ao natural. E sem dúvida. O resultado foi ótimo. Olhem só o peixe de cabelo. Sou a adorar. Os meus cachos. Aqui. Estão todos muito bem. E gostei bastante. Quando eu pusei o acessório. Que está aqui. Não sei se fosse possível. O cabelo ainda está um bocadinho úmido. Portanto. Agora ele está totalmente seco. E pronto. Um conselho de custo para a noite. Se vocês prendem o cabelo em pó, capacaxi. E também devem utilizar uma touca. Uma touca cestine. Que eu ainda não tenho. Que vou, provavelmente, comprar só amanhã. Amanhã ou sexta. Mas eu quero ver se tem amanhã. O senhor da loja disse-me. Que foi onde eu comprei estes produtos todos. Inclusive. O novo shampoo. Que está lá. Naquela noite. Para esteriar. Este é o resto. Último. Ele disse-me. Venha lá. Chegue entre quarta e quinta. Mas para termos a certeza que consigo. Consegue obter. A touca. Venha cá quinta-feira. E de facto. A touca. De si. Protege os cabelos. E não. Não deixe aquele frizz. Que. Eu tive muito dia. Em day off. Fica sempre muito estranho. Mas pronto. Estes são todos os produtos que eu utilizei. Ok. Para tu elaborar este cabelo. Portanto. O que é que eu utilizei mesmo? Eu utilizei. O secador. E de produtos. Utilizei. Oito produtos diferentes. Oito produtos diferentes. Todos diferentes uns dos outros. Quer dizer. Tu inclui o shampoo. E o condicionador. O condicionador. Sem ser que for esses. Tá fora. Eu utilizo seis produtos diferentes. Tipo. E no outro dia. A minha irmã. A minha irmã. Ela teve caracóis. Uma criança. E agora tem cabelo liso. Ela disse-me. Eu só fiz um ou dois. Tipo. O que é que isso interessa? Tipo. Pois. Eu tenho que intercar o cabelo. Porque se ninguém quiser nada. Ou o meu cabelo. Se ninguém eu intercar. Ninguém vai fazer o meu cabelo. Ninguém vai fazer por mim. Estás a perceber. Eu tenho que ter escolhas. Uma pessoa que deixa o cabelo. No máximo. Esplendor possível. E ela ficou. Ok. Isto é bem estranho. Ainda bem que não tem caracóis. Mas é verdade. Um cabelo cacheado. Não há muito mais trabalho. Do que um cabelo liso. Portanto. Não desvalorizem as cacheadas. Nós fazemos muito. Para termos um cabelo. Perfeito. Completamente. Ok. Mas pronto. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Ok. Já sabes que é mesmo muito importante deixar o teu like. O teu gosto aqui. Neste vídeo. Para me apoyares aqui. Ok. Além do like. Também é mesmo muito importante que eu subscreves aqui ao meu canal. Para estares a pertencer aqui à família. As tem aqui lovers. I love you guys. E claro. Para me ajudá-los aqui a crescer. E poderes participar. E poderes pertencer aqui à família. E tudo o que eu vou postar. Ok. Não te esqueças assim que subscreves ao canal. A ativares o sininho. Desde que se esperam perder nenhum vídeo. Comenta aqui em baixo se tens algum destes produtos. Ou quais são os produtos que utilizas. Cacheada ou cacheado. Que eu também gosto sempre de saber. Eu andei a pesquisar vários produtos. Várias marcas. Até que cheguei estes. Estou agora a utilizar estes. Mas também quero me pesquisar de outras marcas. Ok. Mas então. Uma das coisas de comentar aqui em baixo. Para saber. E claro. Segue-me pelo Instagram. O meu username é Kiki Delgado. E segue-me por lá. Porque assim. Já chega a parte do que acontece aqui no canal. Vai estar atento a outros tipos de conteúdo. Que eu vou trazer agora em Abril. Portanto. Hoje é o primeiro. E sai. Não sei a que és a que sai. Sai. Ok. Portanto. Vai-me para a seguir. É mesmo muito importante que me sigas. Ainda faz o tempo que fiz o primeiro posto. O primeiro posto de Abril. Que agora estou a fazer tudo. A agentar tudo. Ok. E claro. Um beijinho. Espero que fiques bem. E que estejas muito bem. Que saúde juntamente com os teus. Os teus. E vejo no próximo vídeo. Tchau.